Sabe o problema das rodovias e estradas da região norte do país? Principalmente as rodovias que levam aos portos do Arco Norte, Santarém e Militituba? Bom, teve mais atenção, mais solução mesmo não. A situação continua bastante crítica, as chuvas continuam e isso agrava o problema do descaso que há sobre essa região do país. A Nadiara Pereira mostra agora como é que fica o clima para a região. A chuva forte que tem atingido o norte do Brasil tem deixado o solo bastante encharcado e a gente observa que todas essas áreas em rosa do mapa encontram-se com condições de saturação. O índice de umidade no solo chega até 100%. Isso tem complicado muito as estradas da região e principalmente o transporte de grãos entre Mato Grosso e o estado do Pará. E agora nos próximos dias alerta para novos temporais. A expectativa é para aumento do volume de chuva. Entre o estado do Amazonas e o Pará, deve chover de 100 a 130 milímetros agora nesses próximos cinco dias. E essa chuva pode provocar ainda mais atoleiros nas estradas, especialmente do Pará. A gente observa aqui que a chuva será bastante abrangente e com esse volume expressivo. Os temporais não devem dar trégua tão cedo e no decorrer do segundo período, entre os dias 15 e 19 de março, tem mais chuva forte, especialmente para o Pará. O volume de água pode chegar ainda até 130 milímetros em algumas áreas, incluindo a região de Santarém. No terceiro período, entre os dias 20 e 24 de março, mais um período com chuva significativa sobre boa parte do norte do Brasil. Neste período, a chuva não deve ultrapassar 100 milímetros, mas a gente observa que em boa parte, principalmente do Amazonas, Roraima e interior do Pará, deve chover de 50 a 70 milímetros. Então, como o solo já está bastante encharcado, essa chuva já é o suficiente para trazer mais transtornos para a região. Então, pelo menos, os próximos 15 dias serão bastante complicados por causa do excesso de chuva nesta área do mapa.